Não é necessária intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado teve origem em ação monitória proposta por uma empresa de logística contra uma importadora. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a extinção da ação monitória sem resolução do mérito, por falta de comprovação de vínculo jurídico entre as partes. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa de logística alegou violação ao Código de Processo Civil. Ao negar provimento ao recurso especial, a terceira turma destacou que a legislação não impõe o dever de intimar a parte para decidir se haverá ou não alteração do rito a ser seguido dali em diante. A relatora ministra Nancy Andrigue explicou que o rito monitório se converterá em comum quando o autor dispor da faculdade de emendar a petição inicial com novas provas e também quando forem opostos embargos monitórios. Assim, segundo a ministra, não é necessário intimar a parte para que escolha se deseja a conversão do procedimento monitório em rito comum, já que isso é uma consequência direta de acontecimentos determinados em lei. Legenda por Sônia Ruberti